De pé passageiros e passageiras do comboio suburbano, se a burguesia tem o expresso da meia-noite, a classe trabalhadora em Portugal tem o comboio suburbano. O tema hoje é a mobilização dos entregadores das apps, a que houve recentemente, no último sábado, em relação ao dia que estamos gravando esse episódio, ou seja, no último dia 12 de março de 2022. Houve uma paralisação na cidade do Porto dos entregadores da apps, reivindicando melhores remunerações, condições, garantias de trabalho. E para falar sobre essa questão, nós entrevistamos um dos articuladores, uma das pessoas que participou dessa mobilização, é o Omar. Esse nosso episódio hoje tem uma dinâmica um pouco diferente, foi gravado em formato de áudio, uma entrevista, foi feita em etapas. Então, os nossos ouvintes podem notar ali uma diferença, mas não foi feito ali um diálogo indireto, mas nós fizemos ali um planejamento. Acredito que todos vão poder desfrutar de uma boa discussão, de uma boa conversa. Na verdade, uma entrevista. Nós colocamos algumas questões para o Omar, tanto em relação a ele, ao trabalho enquanto entregador, à mobilização, ao diálogo, à relação com as empresas, os apps, as aplicações. E o Asmar nos respondeu e nós fizemos um compilado, então, dessas respostas para apresentar, então, essa questão para vocês da nossa audiência. Agradecendo a participação e a audiência de todos e, principalmente, o compartilhamento, o apoio ao nosso trabalho, divulgando nas suas redes sociais o nosso conteúdo. Para aqueles e aquelas que estiveram aqui pela primeira vez, lembrando sempre de seguir as nossas redes sociais, tem sempre lá conteúdos, divulgações, coisas interessantes. Nós estamos no Facebook, facebook.com.br.comboiosuburbano, Twitter, twitter.com.br.comboiosuburba1, algarismo 1, número 1. Instagram, Comboio Suburbano Podcast. Estamos em todas as plataformas agregadoras de podcast, Spotify, Google Podcast e etc. Temos o nosso canal do YouTube, youtube.com.br.comboiosuburbano. Caso queira entrar em contato, qualquer questão, qualquer dúvida, enfim, entrar em contato conosco, com a gente, temos o e-mail, comboiosuburbano podcast, arroba gmail.com. E também temos um grupo do WhatsApp, nossas redes, nossas publicações, vamos deixar aí o link. Não é um grupo de conversa, de bate-papo, de bom dia, boa tarde, boa noite. É um grupo apenas para aqueles que queiram se inscrever não perderem nada do nosso conteúdo. Vamos deixar o link, a pessoa só clicar aí no link e vai aceder ao nosso grupo do WhatsApp. Outra recomendação também é que agora a nossa audiência pode contribuir financeiramente para o Comboio Suburbano, podem ser camaradas, parceiros e apoiarem financeiramente na nossa produção de conteúdo. Através do nosso canal do YouTube, tem um botão aí para carregar o Aderir em Português do Brasil, Aderir em Português de Portugal, se inscreva no Português do Brasil, salvo engano. É só carregar nesse botão, seguir lá os trâmites do YouTube. Para fazer essa contribuição financeira aqui, nos é muito importante, 2,99 euros por mês e 4,99 euros por mês. Ou seja, quem estiver em Portugal tem essa faixa de preço, 2,99 euros por mês. No Brasil, 4,99 euros por mês. Podem contribuir também financeiramente através do Spotify diretamente. Ele envia o link para o Anchor, que é a plataforma onde a gente posta os episódios. Podem fazer a contribuição também através das plataformas de áudio. São outros valores. Teria que verificar agora, mas podem rapidamente só clicar, só carregar e vão ser direcionados e podem fazer essa contribuição e ver lá todas as instruções, as informações. É bastante auto-explicativo. E aqueles e aquelas que queiram podem contribuir financeiramente. O nosso conteúdo, como a gente entende, que tem um caráter formativo, um caráter esclarecedor, um caráter de debate para a classe trabalhadora, o nosso conteúdo vai continuar 100% gratuito, vai ter acesso livre e total para todos aqueles e aquelas que queiram. Mas tem, obviamente, oferecer alguma vantagem para aqueles que contribuírem. Já temos uma parceria com o perfil do Instagram arroba Borda Mariane. A Mariane, que por acaso é minha companheira, ela faz bordados, artes muito bonitas. Eu vou deixar também um link. Mas podem ir lá no Instagram arroba Borda Mariane, ver os bordados dela. Ela vai fazer. Ainda vamos delimitar as formas e etc. de como que isso vai funcionar. Mas os nossos contribuintes financeiros vão concorrer a um bordado do Borda Mariane, um bordado de motivo comunista, de tema comunista, que é a linha política do nosso podcast, do nosso coletivo. E, obviamente, temos aqui o espaço aberto para editoras ou qualquer outra pessoa ou outro grupo que produza conteúdo que tenha coerência com a nossa posição, que podemos fazer parcerias para sortear produtos, para divulgar eventos, divulgar produtos. Enfim, fica aqui o convite para aqueles que queiram participar e a gente pode incluir essa questão da parceria, da contribuição financeira da nossa audiência para viabilizar essas parcerias. Bom, dito isso, então, nós vamos começar, então, agora, finalmente, a entrevista propriamente dita. E a primeira pergunta que nós fizemos para o Omar é, primeiro, para ele se apresentar, falar o nome, a idade, de onde ele é, ele é brasileiro, já adiantando aqui, qual que é a formação, quanto tempo que está em Portugal e quanto tempo trabalha como entregador. Obrigado, Omar, como falei, não estamos falando diretamente com ele, mas a gente já aproveita aqui para deixar o agradecimento para o Omar por estar aqui participando conosco, agradecendo e passando a palavra para ele finalmente. Meu nome é Omar, tenho 53 anos, sou de Brasília, nascido e criado, a minha formação, a minha formação acadêmica é direito, eu sou formado em direito, mas tinha um outro curso técnico que é na área de edificações, eu tive empresa de obra durante alguns tempos e depois larguei disso, aí quando eu me casei com a minha atual esposa que já tem 22 anos, isso a gente na época, ela entrou primeiro no curso, depois eu entrei e a gente se formou, teve escritório, enfim, e vida que seguiu. Em Portugal, eu estou, em fevereiro último, agora fez três anos, é praticamente isso que tenho aqui nas entregas, nos primeiros dois, três meses, quatro meses, eu trabalhei em outras coisas, trabalhei até em obra e depois, na época, estava expandindo a Glovo, eles estavam captando qualquer pessoa que quisesse trabalhar com entregas e eu entrei na Glovo. Eu não tenho exatamente o mês que foi, mas deve ter sido ali por maio ou junho de 19, entendeu? Então, eu estou perto de completar três anos que eu estou trabalhando nessas questões das entregas. Obrigado, Omar. E a segunda pergunta que fazemos para o Omar é como que é o trabalho de entregador, como que é a rotina do trabalho, como que faz as entregas, de bicicleta, pé, de moto, de carro, como que eu organizo o tempo de acordo com a demanda do trabalho, a frequência de pedidos, os horários mais movimentados, como que funciona a questão das folgas, como se ele organiza no sentido de folgas e também se o rendimento é suficiente, se ele é coincidente, se ele está de acordo com o esforço, com o trabalho que faz, se a proporção entre o que ele recebe e o que ele trabalha é, vamos dizer assim, entre aspas, justa, né? Então, o trabalho é, eu faço de carro, eu não trabalho de moto, é um trabalho interessante, tem uma boa remuneração, eu não tenho exatamente uma remuneração média, porque tem gente que se dedica a isso, faz 10 horas por dia todos os dias, eu não consigo fazer isso em função da minha rotina, tenho os três meninos, eu tenho outras coisas para fazer, às vezes eu tenho que ajudar minha esposa no negócio dela que ela tem dos doces, enfim, eu não consigo às vezes me dedicar, assim, seis dias por semana, tudo direitinho, tem semana que eu consigo trabalhar mais, tem outras que consigo trabalhar menos, é uma das vantagens que tem essa atividade, né? Ela tem essa certa flexibilidade, e aí você tem que calcular o seu ganho, na verdade, é por hora, por dia, quanto que você ganhou ali naquela, na média, por hora, por dia, para você tentar estabelecer, um ganho. E você me pergunta aqui como eu organizo, cara, quando eu posso, eu consigo me organizar, assim, mas não é muita antecedência, não. Às vezes tem semana que eu tenho horas na Globo para trabalhar e que eu acabo tendo que soltar essas horas porque eu não consigo, em função de compromissos que surgem e tudo, consulta com o menino, tem que ir na escola para reunião com o professor e tudo, mas é interessante o serviço, eu acho interessante, te dá essa certa liberdade, você não tem patrão, né, você é o seu próprio patrão, se você roda muito, você ganha mais, se não roda, você não ganha tanto assim. Normalmente, eu tiro folgas na quarta, na terça, na quarta, no meio de semana, que são os dias mais fracos, para o meu entender. Quinta, domingo, são os dias que tem mais movimento, são os dias que mais se ganha, eu trabalho, em regra, sempre horário do almoço, né, de meio-dia às três e meia, depois eu vou para casa, almoço, descanso um pouco, aí pego das dezenove até uma, duas da manhã, e trabalho também, em regra, cinco, seis vezes por semana, tem semana que não dá, essa semana agora, por exemplo, é um dia desse, que segunda, terça e quarta, eu só estou trabalhando à noite, durante o dia eu não estou, porque tem uma série de compromissos, que não deu para trabalhar, para fazer, por exemplo, na temporada do almoço, só estou fazendo à noite, e quarta-feira está correndo um risco, de eu ter que cancelar, em função de uma questão pessoal, então, nessa segunda questão sua aí, eu acho que é isso, de vez em quando eu tiro uma folga, assim, num sábado, num domingo, quando tem um aniversário, de um filho, alguma coisa, a esposa pede, e aí eu consigo, não marcar, aquele horário, para aquele evento, que a gente vai, tudo, enfim, ou para fazer alguma coisa, em casa mesmo, acho que é esse segundo item, acho que é isso. Obrigado, Omar, novamente, do seu contato ali, do que você tem ali, contato com as pessoas, que você se relaciona, conversa, tendo em vista que você, está nessa articulação, da paralisação, que ocorreu no Porto, recentemente, quem que são as pessoas, existe um perfil, de quem trabalha, nas aplicações, tem ali um perfil médio, das pessoas ali, que você conhece, dá para traçar ali, algo em comum, entre essas pessoas? Essa questão 3, aí sua, isso aí, não existe, esse perfil, entendeu? Pessoal que vêm para cá, não são motoboys, que trabalhavam lá no Brasil, que vêm para cá, para trabalhar com isso, existe, também, eu conheço muitos, que trabalhavam em São Paulo, em Brasília, no Nordeste, para todo lado, no Rio de Janeiro, que faziam já, esse tipo de serviço, e que ficaram sabendo, que aqui, uma das melhores remunerações, que se tem, entre esses trabalhos, mais braçais, mais assim, que não necessita, ter tanta formação, é o trabalho que está feito, então, o pessoal já vem, já nisso, agora, tem muita gente, tem gente formada, em direito, em economia, tem gente, assim, que não tem curso nenhum, que mal tem segundo grau, então, o perfil é, o perfil da necessidade, entendeu, o cara, quando chega, normalmente aqui, o cara vai trabalhar, ou com construção, ou na restauração, entendeu, vai trabalhar, nessas questões aí, nessas áreas, e, e aí, o cara vê, porra, tipo, tanto na restauração, quanto na construção, o cara ganha lá, em média, 25, 30 euros por dia, de remuneração, uns ganham mais, mas, enfim, basicamente é isso aí, e quando o cara vai pra, pra trabalhar com uma estafeta, aí o cara ganha ali, 50, 60, entendeu, não tem patrão, agora, é claro que, é um trabalho que não tem vínculo nenhum, os caras, que eu conheço gente que, além de ter já morrido, que nós perdemos já dois colegas nisso, nos últimos três anos pra cá, é, que caem, que abram pé, perna, e ficam assim, três meses, seis meses parado, e, e esse que é o problema, né, se você não trabalha, se você não anda, você não ganha, então, diferentemente de você, às vezes, trabalhar como trolha, né, nas construções aí, você ganha pouco, o trabalho é pesado, do pabor, mas se você tá contratado por uma empresa, se você tem um problema qualquer, você fica pela segurança social, e pronto, tá resolvido, ou na restauração, enfim, ou em fábricas também, o pessoal trabalha muito em fábrica, então, não tem perfil, viu, como eu tô te falando, pra reforçar o perfil, é do imigrante, é do cara que tem que trabalhar, no que se apresenta, no que ele tiver possibilidade, e tem muita gente que faz isso, inicia nesses trabalhos mais pesados, com o tempo o cara junta uma graninha, compra uma moto, compra um carro, e, e aí vai pra, pra trabalhar nos serviços de entrega, Uber, Glovo, Bolt, Takeaway, enfim, esses serviços todos aí, ainda sobre essa questão, é claro que tem gente, eu conheço alguns, que começaram a trabalhar com isso, fizeram, sei lá, três meses, seis meses, e tudo, não se adaptaram, não quiseram, acham perigoso, é muito frio, põe a chuva demais, e tudo, enfim, tem gente que, não, não se adaptou bem, a essa rotina, e que acaba, conseguindo outras coisas, né, contrato em, em fábricas, em empresas, que às vezes, assim, no total, o cara vai ganhar menos por mês, mas ele tem a segurança, tem, tem as garantias, segurança social, tem, enfim, tem todo, todas as vantagens de se trabalhar com o contrato, entendeu, e o pessoal que, que necessita, inclusive disso, pra questões do CEF, e tudo, graças a Deus, não foi o meu caso, porque nós viemos com visto, nós não viemos, eu, esposo e os filhos, viemos com, com visto, mesmo, então, eu cheguei em fevereiro de 19, quando foi em junho, não me lembro exatamente, em junho ou julho, eu já estava com residência, com carta de produção portuguesa, já estava com toda a minha documentação, ajeitada, em função, desse modelo que eu vim, que foi um modelo mais garantido, foi um modelo mais seguro, mais bem, bem arrumado, mais bem preparado. mais uma vez, obrigado, Omar, a próxima pergunta, é, quais são as dificuldades, em geral, que os entregadores enfrentam, tanto do trabalho em si, do trabalho cotidiano, de estar na rua, as intempéries do tempo, etc., e se há dificuldades que você sente, que são colocadas, ou se também não tem resolução, por parte das empresas, dos apps. Sobre as dificuldades, cara, quem trabalha na rua, são as dificuldades do trânsito, aqui, quando chove, faz frio, essa combinação, é complicada, agora mesmo, eu estou falando com você aqui, eu estou com os pés congelados, eu estou dentro do carro aqui, já parado há algum tempo, e, e isso vai gelando, entendeu? Então, é uma coisa que realmente te incomoda, quando você está trabalhando direto, assim, caindo um pedido, um atrás do outro, é mais tranquilo, porque seu corpo, fica aquecido, né, você nem percebe, você nem nota, quando você vê, você já, já está dando já uma, duas horas da manhã, a hora que você ir embora, mas, assim, as dificuldades, basicamente, são essas, do tempo, né, frio, chuva e tal, trânsito, que é um troço perigoso, né, você imagina, que é perigoso para quem, eventualmente, sai de casa de manhã, e vai para o trabalho, estaciona o carro lá, aí volta à noite, quer dizer, o cara usa só para fazer esse deslocamento, carro, moto, seja o que for, já é perigoso, você imagina quem trabalha, quem tem como escritório, a rua, então, tem, tem essa, as dificuldades básicas, assim, são essas, é do tempo, que normalmente maltrata, ou fala o clima, né, a temperatura, e o trânsito, que às vezes, é complicado, e, e aplicativo, cara, aplicativo, é uma coisa, assim, vamos dizer, sem alma, né, é um, aplicativo, é uma coisa que, é um, uma invenção, assim, que você não, não sabe quem é, quem são essas pessoas, entendeu, elas, são intangíveis, é uma coisa eletrônica, que você acessa, vai lá, faz um cadastro, começa a trabalhar nisso, por necessidade, e, e tudo, e você entra nesse ciclo aí, e pronto, agora, por um acaso, nós estamos conseguindo, é, ter contato com a Glovo, para reivindicar algumas questões, tanto nos ganhos, né, que estão defasados, matéria de, de, de valor, de, dos quilômetros rodados, enfim, dos valores que nós trabalhamos, quanto nas condições de trabalho, porque, os aplicativos, eles, cada dia que passa, eles tentam, diminuir os custos, e os custos, de que forma que eles diminuem, relacionado com a estafeta, entendeu, com estabelecimento, é difícil, estabelecimento, é o seguinte, ele tem o valor lá dele, da comida, e, e, e pronto, o cara não vai baixar o preço dele, da comida, para satisfazer o aplicativo, eventualmente, pode fazer até alguma promoção, essas grandes redes, tipo McDonald's, enfim, essas coisas desse tipo, mas não, o resto não, não faz, né, e eles, não estão nem aí, o, o cliente quer pagar cada dia menos, então, nessa cadeia aí, quem é que sobra, que eles, tem esse controle, tem esse domínio, é exatamente o entregador, é o estafeto, entendeu, é o único elo dessa corrente aí, que eles têm controle absoluto, que se, tipo assim, se tiver uma insatisfação completa, eles simplesmente pegam, te bloqueiam, te fazem, te fecham do programa, da aplicação, e pronto, acabou, entendeu, se você não andar muito na linha ali, dentro das regras que eles exigem, isso qualquer um, tá, eles daqui a pouquinho te bloqueiam, eu não estou falando de fazer coisa errada, não, tá, cometer crime, sabe, roubar lanche, roubar dinheiro, fazer coisas efetivamente, ilegais, irregulares, não, falando assim, da rotina, sabe, de detalhes, assim, que seria um, uma questão mais longa, mas assim, de detalhes da rotina de trabalho, que muitas vezes, são prejudiciais a você, e que eles te dão duas opções, ou você fica, ou você sai, entendeu, para ficar, você tem que trabalhar nesse modelo aqui, nesse modelo, se você não quer, ótimo, tem quem quer, então eles basicamente fazem isso, agora a gente tem, vamos, estamos em uma construção aí, de um, de um, de uma nova, de um novo, de um novo momento, vamos dizer assim, que, que são as empresas, que estão ouvindo a gente, né, nós realizamos essa paralisação, que aconteceu agora, sábado passado, e, já vamos sentar amanhã, para conversar, com a Glovo, tinha, alguém que estava lá, já em contato também, com a Uber, para a gente, tratar dessas questões, que eu falei antes, né, de, melhoria das condições de trabalho, das, melhorias possíveis, do aplicativo, de, 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 atualização, financeira, enfim, que está tudo muito defasado, isso tem anos, que eles não, não reajustam isso, e os preços só sobem, não só dos combustíveis, como todas as coisas, né, vão, vão subindo, então, é, é complicado, assim, você ganha, um bom dinheirinho, ganha, mas, tem, esses percalços aí, tem essas partes, que são um pouco complicadas, para você ir lidando, se você não tiver, sabe, uma calma, inteligência emocional, para ir ali, controlando, isso aqui, acolá, é, você, tem muita gente, que fica pelo caminho, que não, acaba desistindo, indo para outras, coisas, que, não tem paciência mesmo, a verdade é essa. Obrigado novamente, Omar, agora falando sobre, as mobilizações em si, é, como que ela é, como que está sendo feita, como que tem sido a adesão, por parte dos trabalhadores, e está tendo alguma resposta, tanto por parte da categoria, dos outros trabalhadores, quanto, das empresas? Eu já falei um pouquinho, da parte, dessa mobilização, que nós estamos fazendo, né, das paralisações, e tudo, da, da, da nossa intenção, de, de, provocar, né, que eles nos escutem, com essas, com esses atos aí, que a gente tem feito, e, como eu falei, no áudio anterior, aí, tem surtido efeito, né, tanto é que, nós temos uma reunião marcada, já amanhã, uma coisa que, nunca aconteceu, entendeu, uma reunião desse tipo, para tratar, de assuntos, de problemas, e tudo, a, a Glovo, por exemplo, sequer tem, tem escritório aqui, no Porto, eles tinham um escritório aqui, que já fecharam, já tem muito tempo, e, quer dizer, a gente, simplesmente, perdeu, assim, sabe, a possibilidade, de, de ter aonde ir, para reivindicar alguma coisa, para solicitar alguma coisa, simplesmente, não tinha, eles faziam aí, estavam fazendo umas reuniões, a cada dois, três meses, aí, umas reuniões bobas, por telefone, pela internet, que a gente acompanhava, não poderia, não podia interagir, muito bem, sabe, não tinha como você, o canal, sabe, muito ruim, sabe, era um canal muito ruim, agora, parece que agora, é, está acontecendo exatamente, essa abertura desse canal aí, para a gente, começar a tratar, dessas questões todas, que eu pontuei aí, antes, é, vamos ver, se eles, vão nos ouvir, vão nos, nos, nos atender, aí, não sei se em tudo, mas, em algumas questões, é, é a nossa expectativa, né, eu acho que desse item, se você fizer um apanhado dessa última resposta que eu te dei, aí, mais algumas questões que eu falei aí, basicamente, vai estar tratando desse item, são as manifestações, a reunião, o encontro que vai ter com a empresa, e, e, se eventualmente não resolver, a gente fazer outra paralisação, e tudo, e, e resposta, da, das empresas, como eu acabei de falar no, no outro áudio aí, é, muitas vezes é nenhuma, entendeu, eles não, a gente, às vezes no aplicativo, você manda uma questão qualquer, para resolver alguma coisa, eles não respondem, quando respondem, demoram muito, entendeu, e, e, e aquilo se perde com o tempo, né, então, é, 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 como eu te falei, é um canal muito ruim de comunicação que a gente tem com as empresas, me tocou um pedido aqui, e, em seguida, eu, eu gravo, acho que a, a última questão aí, que é a do ponto 6, aí. Obrigado mais uma vez, Omar, é, e agora fica o espaço, para você deixar seus recados finais, o espaço aberto para você concluir, fazer uma conclusão, um resumo ali do que você falou, e se alguma coisa, importante, que não esteve contemplado, na, nas, nas perguntas que nós fizemos, se tem alguma questão mais que você queira colocar, também se quiser indicar, algum espaço, tanto na sua vida pessoal, alguma coisa do seu gosto pessoal, quanto referente, a mobilização, que, que, que vocês têm feito, enfim, fica aí o espaço aberto, para as conclusões, do, do Omar. Então, Lucas, ainda bem que eu deixei, para fazer, para responder o número 6, é, agora, que agora de manhã, os meninos estão na escola, eu estou me arrumando aqui, para ir na reunião lá da Globo, e estou com tempo, estou com tranquilidade, é, a conclusão final, é, como você pede aí, nessa questão, é o que, é um apanhado, de tudo isso, que, que eu, eu gravei aí, anteriormente, sabe, é, não, eu não, assim, não coloco culpa exclusivamente, no setor de entregas, porque, por exemplo, os TV10, também estão com grandes problemas, e, entre outros tantos, sabe, e, isso era um negócio, era uma atividade, é, que era muito tranquila, que não dava um bom rendimento, e, como vários outros setores, para não dizer todos, isso começou a se degradar, a partir do Covid, é, o Covid, realmente, bagunçou, a sociedade, assim, em geral, então, é, isso, veio, como estou te falando, veio degradando, veio deteriorando, várias atividades, econômicas, e, e, isso é um negócio difícil, sabe, assim, eu sou um cara muito positivo, muito otimista, mas, assim, eu não tenho, nesse momento, uma enorme, é, esperança, de que isso vai mudar rápido, não acredito, porque a gente nem bem sai do Covid, aí, aí, vem esse negócio de guerra, entendeu, que ninguém sabe como é que vai ficar, todo mundo torce, né, para que isso acabe, mas pronto, ninguém sabe, ninguém tem certeza, de para onde que vai isso, nem os especialistas, que eu acompanho de vez em quando, aqui na imprensa, na internet, não sabem para onde que vai isso, então, é, é difícil, entendeu, uma situação muito difícil, porque, você, está mexendo, falando especificamente da nossa área, você mexe com a sustentação, o meio de sustentação, de quantas famílias, porque, quando, às vezes, as pessoas pensam assim, falam sobre o estafeta, acham que é só um sujeito montado numa moto, não vê, sabe, o por trás, o que que está ali envolvido, sabe, o sacrifício que a pessoa faz ali, de estar montado numa moto, no vento, no frio, na chuva, no sol, risco, que é um risco, quem dirige o tempo inteiro nas ruas, seja qual for, quais ruas forem, é arriscado, aqui no porto, particularmente, quando chove, essas ruas de pedra viram sabão, eu que ando de carro, o meu carro, às vezes, perde o controle, você imagina para a moto, moto perdeu o controle, é chão, não tem uma opção, então, é muito complicado, muito, muito, muito complicado, e, além, desse, dessas questões que são pessoais, individuais, ali, do estafeta, você tem ali uma esposa, você tem filhos, você tem as contas para serem pagas, quer dizer, quem olha assim, às vezes, meio que romantiza a atividade do estafeta, porque é uma atividade que dá a impressão de liberdade, sabe, as pessoas imaginam assim, ah, não, poxa, o cara fica rodando o dia inteiro, para um lado, para o outro, vê pessoas, conversa, bate-papo, quer dizer, tem essas características, talvez seja uma das coisas que eu gosto nessa atividade, para além, claro, do ganho do financeiro, tal, que me ajuda nas minhas contas, tem isso, que é o encontro com as pessoas, com os colegas estafetas, com os estabelecimentos, vários, a maioria do pessoal é simpático, clientes, entendeu, tem um ou outro assim, mal-humorado, mas a maioria é educado, é simpático, então, quer dizer, tem esse conteúdo, né, da liberdade, sabe, uma hora você está num lugar, outra hora você está no outro, você não está sentado num escritório, batendo carimbo, numa coisa, sabe, quando não é um serviço maçante, é um serviço bruto, é um serviço pesado, cansativo, sabe, perigoso, mas ele não é um serviço maçante, ele não é um serviço monótono, ele não tem uma rotina, sabe, tem dias que você faz 25, 30 entregas, no outro dia você pode fazer 10 entregas, sabe, num dia você, sei lá, pega só pedidos leves, sabe, pesando um quilo, e no outro dia, você pode pegar pesos aí, de sei lá, de 15 quilos, entendeu, de coisas que realmente podem ali, sei lá, te causar um problema nas costas, para dar um peso, que tem que subir uma escada, e muitas vezes quem está esperando lá, o cliente que está esperando, às vezes, é um senhor de idade, ou uma senhora, entendeu, então, quer dizer, as características da atividade, são interessantes, desse ponto de vista aí, da liberdade, está sempre em um lugar diferente, está vendo gente diferente, você toma um café aqui, toma uma água ali, e bate um papo, até o pedido ficar pronto, ali você troca uma ideia com alguém, tudo isso aí é legal, só que, se você tirar dessa equação aí, a parte financeira, que é o que está acontecendo, a parte compensatória, do financeiro, aí já não fica mais tão interessante, entendeu, porque, você vai trabalhar preocupado o tempo inteiro, será que eu hoje vou fazer o, o X valor que eu necessito, será que vai ter, sabe, um problema, será que vai chover, e, e, isso é um pouco angustiante, sabe, como eu estou falando, quando você analisa do lado romântico, é beleza, é tudo lindo, tudo maravilhoso, é tudo, cor de rosa, agora, quando você começa a analisar, os contras, as adversidades, ele, é, isso complica sobremaneira, complica demais, porque, além, para além dessas atividades, assim, dessas questões que são, de prazer, de divertimento, de lucro financeiro, ele tem esse outro lado, é um trabalho, é um trabalho, ele não é, não é um hobby, sabe, tipo assim, ah, não, eu estou aposentado, eu estou reformado, e, vou passar a fazer as entregas, se eu não fizer as entregas, pelo menos, bate-papo, conversei com alguém, me entretive, sabe, me diverti, não é isso, é você, ali, se diverte, faz tudo isso, mas, ali, tem a obrigação, o sentimento, primeiro, ali, é da obrigação, de sair e ganhar o pão, entendeu, então, acho que, basicamente, assim, um geral do sentimento que envolve a questão, é isso, e, tem a parte, né, que a gente fica meio chateado, meio indignado, porque, para as empresas, a gente percebe que nós somos só números, entendeu, eles mexem com o aplicativo, né, com a aplicação, claramente, de maneira não humanizada, aquilo sempre tudo é número, quando eles, eles não conseguem tomar uma atitude que seja, eu não vou dizer, claro, uma atitude especial para uma pessoa, mas que sejam para grupos de pessoas, por exemplo, eles não conseguem diferenciar os pedidos para quem anda de bicicleta, entendeu, às vezes, caem pedidos para quem está atendendo de bicicleta, um pedido de 15 quilômetros, e eu que ando de carro, me cai um pedido, às vezes, de ontem, caiu, ontem à noite, me caiu um pedido que era no total 900 metros, era 300 metros até o estabelecimento e mais 600 até a casa do cliente, quer dizer, um pedido desse, eu não estou falando que eu só quero pedido grande, não é isso, mas eles poderiam, poderiam ter o controle, mais ou menos disso, de oferecer os pedidos mais curtos, por exemplo, para quem anda de bicicleta, entendeu, e no caso da Glovo, por exemplo, como você não tem como reatribuir todos os pedidos, se caírem três pedidos em sequência que sejam muito longos, entendeu, que tem aqui, por exemplo, atravessar a ponte, o que é proibido, ou perde-se muito tempo nas pontes que tem a via para ciclista e é perigoso também, enfim, eles, simplesmente, se você reatribuir três pedidos, num próximo, no quarto pedido, você vai ter a sua hora cancelada e você para de trabalhar, entendeu, então, quer dizer, eles não, falta um pouco, o que eu sinto que falta é uma humanização no formato desses aplicativos e aí são todos, Uber Eats, Takeaway, Glovo, todos, 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 entendeu, TVDE, ele não é uma coisa humanizada, eles não pensam que aquilo ali quem está fazendo é um ser humano, o aplicativo, eu acho que toda a arquitetura do aplicativo toda, sabe, toda, toda a formatação do aplicativo, ele é feita de forma não humanizada, é uma coisa automática, ou seja, quer dizer, talvez no futuro, quando eles fizerem máquinas, né, veículos autônomos que possam fazer esse tipo de serviço, vai ser maravilhoso, por enquanto, enquanto é feito por ser humano, eu acho que eles pecam muito, muito mesmo nos aspectos humanos, entendeu, às vezes, sabe, você fica muito tempo parado, aguardando um pedido, você está ali no frio, no caso aqui do Porto, por exemplo, que é uma cidade fria, aquilo vai te desanimando, aquilo vai te desencorajando, você está entendendo, e muitas vezes você não pode soltar aquela hora, você não pode simplesmente ficar offline e ir embora, na Uber, pelo menos isso você pode, na Uber Eats, você está ali, não tem pedidos, o negócio está ruim, está fraco o movimento, você pode ficar offline e vai embora para casa, a Globo, por exemplo, não pode, eu principalmente, que eu estou fora da minha área de atendimento, então mesmo que eu desligasse até a teclinha lá que tem de autoaceitação, tipo, não cai mais pedido para mim, mas eu não posso sair de dentro da área de atuação da Globo porque eu moro fora da área, então, sabe, são pequenos detalhes, talvez eu tenha me esquecido até de alguma coisa importante, mas são esses pequenos detalhes que eu acho que a empresa poderia ter um cuidado melhor e que não tem, entendeu? As empresas, eu estou falando a empresa porque eu trabalho muito mais na Globo, eu trabalhei essencialmente na Globo, mas as empresas, entendeu? Não existe uma preocupação com essas questões, ali é só lucro, 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 para eles, nós somos só um pontozinho andando numa tela e eles ficam olhando lá e monitorando pelo GPS, entendeu? É só um um pontozinho se movendo ali na tela, na cidade e manda esse aqui, manda aquele ali. Pronto, você me perguntou aí de indicação de espaço, materiais, eu vou ver se eu printo aqui as telas e mando para você ou digito aqui que a gente tem além dos grupos de WhatsApp tem uma página no Facebook que assim, não tem tanta gente, é uma página que já existe no Facebook acho que mais de um ano que essa página existe, talvez, mas eu não sei exatamente quanto tempo que tem, foi minha esposa que fez na época e eu não fico olhando essas coisas, mas pronto, tem lá essa página que eu vou mandar o print da tela aqui, a minha esposa como você perguntou, ela trabalha com doces, a doceria chama Cindy Candy, eu vou ver também se o print, ela tem Instagram, ela faz esses negócios, stories, faz TikTok, faz todas essas coisas aí que eu não entendo muito, mas os doces são muito gostosos, ela, apesar de ser advogada, ela sempre gostou, desde lá no Brasil, a gente tinha escritório lá da advocacia e mesmo assim ela quis montar a confeitaria, é um negócio que ela gosta, para ela seria o ideal viver disso, sabe, o negócio é que é um investimento muito grande por durante algum tempo, como tudo, na vida, ela teria que parar tudo que está fazendo para investir nisso, de repente montar uma loja, alguma coisa assim, e isso não é possível, infelizmente, mas para ela seria o ideal ela sobreviver disso, porque ela adora fazer isso, ela adora ver o povo comendo aquelas coisas e assim, achando muito bom e os elogios são muitos, as coisas que ela faz são muito gostosas, eu sou suspeito para falar, mas tem muita coisa gostosa. Um abraço, meu irmão, continua aqui à tua disposição, viu, qualquer coisa que for surgindo aí dentro dessa conversa nossa aqui ou mais para frente, você fique à vontade de me chamar e eu vou te respondendo aí. Um forte abraço, Deus te abençoe. Muito obrigado mais uma vez, Omar, agradecendo então a sua participação, sua disponibilidade, todo esse contato que nós fizemos com Omar foi sempre muito sempre esteve, colocou à disposição, entendemos algumas dificuldades pela carga de trabalho e a tentativa, a necessidade de contemplar também a vida pessoal, enfim, mas agradecemos a disponibilidade, a participação, desejamos boa sorte e sucesso na negociação e nas lutas e nas atividades aí, que a categoria consiga garantir melhores condições em geral para o seu trabalho e também segurança e tudo que embarca na questão da segurança, a segurança física, a segurança profissional, enfim, então desejamos sorte, sucesso para o Omar, para os trabalhadores da categoria e agradecemos também a participação e a divulgação de todos aqueles e aquelas que estiveram conosco até agora, muito obrigado e até a próxima.